Hum, você não faz isso, o que você está falando de nada? Você não tem pistolas, você não paga pistolas O que você está trazendo uma arma, você não vai roubar nada Você é um homem que não é usado, sempre tem que nos perder Tamo junto galera Quando eu convergino o Jânio e diretamente na terra da tia Beth Olha nós saindo daquela mesma empresinha aí, olha lá, os tijolinhos Os blocos carregadinhos, 100% filezinho Três entregas no rabo, vamos que vamos Três entregas me deram O povo não quis brincar não Não sei se a rua ali está fechada ainda, mas vamos entrar lá para ver Flore Ali o cara falou que não dava a passagem, vamos embora A água deve ter aumentado, né? Se ele passou, a gente passou antes Vamos pegar uma estrada diferente Ali tem uma restrição para caminhão, né? Se não puder Passar ali no meio da cidadezinha A gente dá o balão, volta e entra lá Não tem outra via de... Olha aí outro vindo aí, ó Vixe Está 150 milhas até na primeira entrega Depois a outra é um pouquinho mais para frente E a outra é lá perto do nosso pátio lá, né? Cidade de Rochester Agora eu vou estar parado lá embaixo, vamos embora Aqui tem restrição de 7 toneladas e meia, né? Ó, o tiozinho é violento na manobrinha, hein? Ó Ó, ó É, igual os caminhões estão passando tudo por aqui, né? Aí, outra aí, ó. Tudo alagado, né? Tá que agora dá pra passar de boa. Porque a gente tá pesado, então o problema é o outro o rapaz lá deu sinal pra gente aí a gente não sabe se o sinal é porque tá alagado que eu já sei, ou se porque tem polícia lá no fundo, né? Porque se tiver uma viatura lá no fundo lá, eles enchem o saco, né? Tipo, você tá vendo ali que não pode passar aí você passa. Não, mas a gente é alto. Não importa. Não importa. Olha lá os barquinhos que eu tinha falado em outro vídeo aí da... que eles moram dentro do barco, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem ali, mas tá cheio ali, ó. É os barquinhos o ciclo da vida, né? É onde o pessoal caga na água pesca o peixe, come o peixe recaga o peixe de novo não, e o peixe come a bosta aí o cara vai lá, pesca o peixe de novo Olha lá, olha lá o outro lá, ó Eu só fui ver isso aqui na Inglaterra porque eu nunca tinha visto isso daí, não Os caras colocaram uma chapa de metal aqui, ó lá na calçada ali isso aqui corta o pneu, ó A quina do negócio da ponte ali é uma chapa de metal Acostar o pneu ali corta o pneu todinho E aí Vou pegar pra cá que a gente pega a rodoviazinha. E vamos que vamos. Chegando perto da loja lá a gente filma. Que a gente já tá perto já, né? Já estamos aí nas proximidades do cliente. Vamos descobrir juntos. 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 Traga de baitolagem, rapaz. Vamos lá. Opa. Uai, aí agarrou o espelho. Vamos ver como é que é essa bagaceira aí. Tem um caminhão atrás de mim aqui, né? Se ele estiver indo pro mesmo lugar que eu, tá de boa, né? Porque ele tá atrás. Esperando de errar a estrada, né? Aí ele passa na frente. Vamos ver. Número 2, New World. Localidade, Tip 3. Tip 3. 3. The magic number. 3. Ó, esse caminhãozinho vindo gás, né? Fé da mãe. Devagar, corno. O bagulho aqui é apertado, seu viado. Uma milha e alguma coisa, né? Tá por aqui, ó. É. Tower Pet Animal. Now. Tip 3. Building supplies. localidade tip 3, colchester, localidade é essa, a região de colchester e o número da loja é o número 2, a temperatura deu uma subida boa, dá um calorzinho bom, é um calorzinho bom, calorzinho bom, 12 graus, 12 graus, já desceu para 11, é um calorzinho bom, absurd, parece que está no verão, estradinha mais larga não tinha como né, gastava muito asfalto, como é que é essa história aí, passar, acho que é direto lá né, é tem que seguir direto ali, aí tem essa rotatória que não é rotatória, que nenhum navegador sabe que diabo que é isso aqui, church road, I don't know ass isso aqui na primavera deve ficar bonito hein, estando de árvore aí ó, cheio de planta o asa tá aqui, o asa eu vi na no google maps, antes de sair de lá para cá né, deveria ter um tesco aqui também, aham, aham aham, aham acho que passando essa daqui agora na próxima esquerda né, pelo menos é o que nosso naveba tá falando aqui ó, então ele deve estar aqui dentro aqui, a loja né, será que a rua vai ser grande? será que a rua vai ser pequena? será que nós entra de boa? será que a dificuldade vai ser hard? ou será que a dificuldade vai ser easy? será que vai ser aquele descarrego que a gente toma na tarraqueta? confira confira no canal que tem novela para macho clandestino channel, church news, não, não é aqui não eu acho que é aí ó, onde está o barclays aí? olha ela ali ó, já vi passa, tia, passa, passa tia, passa fica com a senhora aí com esse tanto de criança aí do lado da calçada aí, eu não curto muito não tia sei que a senhora está segurando a mãozinha das criancinhas aí, mas eu prefiro deixar a senhora passar antes do que passar por cima da senhora depois né? aí a loja é essa e tem um descarregando lá dentro e tem que entrar de ré, obviamente o que a gente faz? vamos parar aqui e esperar tem que entrar de ré, já vi que o colega está lá dentro de ré né? então vamos lá perguntar o colega vai sair galera ó vamos fazer espaço aqui para ele passar olha lá ó e a gente pega e entra lá agora vamos lá manobrar ele sai e a gente entra portãozinho portãozinho o 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 só tem um saco mesmo tipo umas pedrinhas dentro assim ó se é brito ou não sei que diabo que é não mas só sei que é um saco mesmo aí daqui tem que correr lá no terceiro né o terceiro tem Chandra's Way acho que é nessa rua aqui ó Chandra's Way chama PGR 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 vamos ver eu tive um ar a meia hora pra fazer a pausa porque não dava pra chegar aqui né a cheia de galpão ai dentro ó a 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 não precisa nem desligar o caminhão já chegou e pegou, tirou vambora, é isso aí vê se não tá vindo carro ali tá vindo lá atrás agora vamos lá em Rochester vamos colocar aqui só pra ver quantas essa aqui foi a que ele assinou agora o lugar lá eu conheço, mas vamos ver só quantas milhas vai dar daqui até lá pra ver se a gente vai chegar lá antes das 5 com certeza, são 3 horas agora agora, ME 3, 7 S 45 milhas caceta chegar lá em cima da hora não, chega lá 4 e meia será que vai dar tempo? povinho aqui só pra descarregar porra de um saco é canseiro vamos ver se vai dar tempo de chegar lá no outro olha só a correria bom, vamos lá vamos tentar né a carga agora tá pouquinha tá tudo aqui na frente a traseira lá tá leve é, fica pulando né a bunda tá igual aquelas carretas que no Brasil que o pessoal gosta né arqueada né a bunda lá em cima né o peso tá todo aqui na frente O importante é que não tenha trânsito Vamos lá Um vídeo só, três entregas e é nóis Sai daí não, hein Quatro horas, galera Já estamos quase chegando Na terceira e última Entrega Agora nós viemos mais rápido Porque a gente não tinha nenhum saco batendo atrás Quando não tem saco batendo atrás A gente vem mais de boa A gente vem mais confiante Porque assim Quando o cara vem com saco batendo atrás Ele fica meio acanhado, ele fica meio sem graça O bumbumzinho está arqueado Olha lá Agora falta só essa Quanto? Quatro milhas Quatro horas, chega lá, quatro e vinte Quatro e alguma coisa Vamos ver se vai dar tempo O escritório me ligou e falou Pode correr lá Que lá descarrega até as cinco Eu, ó Se for até as quatro Eu toco direto pro pátio Não, pode ir lá, pode ir lá Que eles estão querendo essa carga sua Então vamos correr lá Então vamos correr lá Pra fazer essa última Aí, ó Hoje o dia foi correria, viu Hoje foi correria pra caramba Vixe Caralho Aí assusta, hein Estradinha só merreca Destampa um renozão de lá pra cá Aí o cozinho faz Aí o cu do caboclo do motor Ela tranca Estrada muito apertada Além de ser apertada O fluxo de caminhão aqui é alto Porque vai todo mundo ali Pra carregar naquela empresa ali E não é uma empresinha chuleira não Tipo, vai um caminhão no dia Acho que vai uns duzentos caminhões no dia Então imagina Tipo, morar numa casa Num lugar desse assim Deve ser complicado demais Tipo, morar numa casa Muito caminhão Muito carro pra lá e pra cá Bem na porta de casa Geralmente as casas Nesses Nesses lugares assim Tem um valor um pouco mais baixo É a mesma coisa Aquelas que ficam encoladas Na ferrovia Ó, tem uma casa assim Assim de tal Bonita Com jardim Ó, massa Aí quando for olhar Tá lá A ferrovia que passa bem atrás Aí faz Não, mas não tem valor Aí o valor cai Tá vindo outro caminhão lá em cima Lá Um não Dois E o busão E o busão Vamos embora Acho que a próxima Ali é a esquerda Já tamo lá E o busão E o busão Vamos lá. Da feira. Esse é um lago bonito aqui. Acho que não sei se é um pesquepague ou o que diabo que esse. Tem um monte de lago aí. Obviamente esses lagos, geralmente a água para tomar um banho é um gelo. Clif. Chegando, chegando, chegando. Obviamente, antes de acabar o vídeo, a galera já vai se inscrevendo, né? Já sabe como é que é os esquemas. Já vai deixando aquele like. Já vai pegando, já vai compartilhando aí com a broderagem. Tá com medo de mohar a roda, minha filha. Já é para dar aquela moralzinha para o channel. Olha, tem lago de cá, olha lá. Um de cá, um de cá. Eu acho que eu tenho que virar aqui agora. Aqui mesmo. Direto lá onde é que é a saída. A gente já corre lá na guaritinha lá e fala, ó. Saltei uma merreca. Descarrega essa porra aí logo. Quatro e dez. Paramos. Descarrega essa porra aí.